E aí bebê que é papo de visão, segura esse refrão Então não brinca comigo mulher, que eu te dou todo o meu amor Minha felicidade cabe numa seda de papel enrolado e você no meu cobertor Não brinca comigo mulher, que eu te dou todo o meu amor Minha felicidade cabe numa seda de papel enrolado e você no meu cobertor E eu tô saindo de Itaca, era mal peão pra mim ver ela Eu tô juntando alguns trocados, apertei um bem bolado Dei um beijo na coroa, tem dinheiro na gaveta pra se caso precisar Hoje volto mais tardar, a vida já foi pior Hoje estamos superando cada vez, levantando e meio ao calço adaptando Eu não passo mais o pouco, não vou mentir pra vocês Mas não é vida de playboy, muito menos de burguês Eu tenho minhas responsas, tenho uma irmã pequena, uma avó de certa idade, uma tia com deficiência Mas tem que levantar, me atrague e me enxugar E pra cima do problema, pra no final relaxar E pra no final relaxar Então não brinca comigo mulher, que eu te dou todo o meu amor Minha felicidade cabe numa seda de papel enrolado e você no meu cobertor Não brinca comigo mulher, que eu te dou todo o meu amor Minha felicidade cabe numa seda de papel enrolado e você no meu cobertor E eu tô saindo de Itaco, era mau peão pra mim ver ela Eu tô juntando alguns trocados, apertei um bem bolado Dei um beijo na coroa, tem dinheiro na gaveta Pra se caso precisar, hoje volto mais tardar A vida já foi pior, hoje estamos superando cada vez Levantando e meio ao calço, adaptando Eu não passo mais um pouco, não vou mentir pra vocês Mas não é vida de playboy, muito menos de burguês Eu tenho minhas responsas, tenho uma irmã pequena, uma avó de certa idade Uma tia com deficiência, mas tem que levantar, me atrague e me enxugar E pra cima do problema, pra no final relaxar E pra no final relaxar Então não brinca comigo mulher Que eu te dou todo o meu amor Minha felicidade cabe numa seda de papel enrolado E você no meu cobertor Não brinca comigo mulher Que eu te dou todo o meu amor Minha felicidade cabe numa seda de papel enrolado E você no meu cobertor Minha felicidade cabe na seda de papel enrolado Minha felicidade cabe na seda de papel enrolado Tchau, tchau.